Eita, fregada de fone ré, o Orangelo canta, papai, chama na pressão meu filho E a maquejada começou e eu tô na competição É boi na fachada, as cachaça saem molhando meu colchão E a maquejada começou e o vaqueiro tá noidão É quatro dias de folha e rapariga do chão Elas quer beijar, quer dançar, quer piseiro Olha que vive na vaquejada E a moreninha gosta do desmantel, segura o fone ré E dança, 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 tom e dré Vou boi no chão, não vaquejada e não botando pressão E o que se desce, 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 tom e dré E boi no chão, e as vaquejada e nós botando conversão E a maquejada começou, e eu tô na competição E a maquejada começou e eu tô na competição É boi na fachada, as cachaças saem molhando meu colchão E a vaquejada começou, e o vaqueiro tá doidão É quatro dias de folia, rapaziada Eu disse elas que é beijar, que é dançar, que é piseiro Olha que vive na vaquejada E a moreninha gostando de esmantelar, eita fosa O dança, 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 não me der O boi no chão, na vaquejada e na batalha E eu disse dez, 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 tome dré E boi no chão, nas vaquejada e nós botando com pressão O dança, dança, tome dré, o boi no chão Na vaquejada e na batalha E eu disse dez, 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 tome dré E boi no chão, nas vaquejada e nós botando com pressão Eita, por razão meu filho, calma Vamos lançar Oi, bora meu parceiro Siqueira Motas Em redenção tem que respeitar Vai, vai Tchau, tchau Tchau, tchau.